Do Lúcio de Oliveira, que ele é editor do Pipocas Club no nosso Giro Cultural. Olá pessoal de casa, meu nome é Lúcio de Oliveira do Pipocas Club e chegou aquela hora aqui no Com Você, onde eu indico filmes e séries pra vocês aproveitarem o final de semana. E como todo comerciamento, vocês já sabem, é sempre recheado de estrelas de serviço de streaming. E eu separei aqui algumas dicas, beleza? A primeira dica é o filme nacional Carnaval, onde a influenciadora digital Nina descobre um vídeo de traição do namorado sendo viralizado e para superar o término, ela usa então seus contatos para viajar para Salvador no Carnaval, junto das três melhores amigas e com tudo o pago. O elenco é formado por Giovanna Cordeiro, a Paraibana GK, Bruno Inocêncio, Samia Pascotto e Flávia Pavané. Amiga é a coisa mais importante da vida. Também chegou nessa sexta-feira a série Sweet Tooth, onde há 10 anos o grande esfacelamento causou estragos no mundo e levou ao misterioso surgimento de híbridos. Bebês nascidos, parte humanos, parte animais. Sem saber se os híbridos são a causa ou o resultado do vírus, muitos humanos o temem e caçam eles. Após uma década vivendo com segurança em sua casa, isolada na floresta, o menino cervo, acolhido, inesperadamente faz amizade com um viajante solitário chamado Japper. Junto eles então vivem uma aventura extraordinária pelas ruínas de América em busca das respostas sobre as origens de Gus, o passar de Japper e o verdadeiro significado de um lado. Mas a sua história é cheia de aliados e inimigos inesperados. E Gus logo aprende então que o mundo exuberante e perigoso além da floresta é mais complexo do que ele imaginava. E por fim, outra dica de série está na Amazon Prime Video, a série brasileira Dawn. Dawn é um drama inspirado na história real de Vitor, um policial que denicou em toda sua vida a guerra contra as drogas e o seu filho Pedro, dependente de químicos, que ficou conhecido aí como um dos maiores criminosos procurados no Rio de Janeiro. Liberdade se compra como qualquer outra coisa. Agora tu tá com cara de ser quem tu é. Eu sou o quê? E essas são as dicas de hoje. Se você quiser mais, você já sabe, é só acessar o nosso site pipocasclub.com.br ou as nossas redes sociais arroba Pipocas Club no Instagram, no YouTube, no Twitter e no Facebook. Tá certo? Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.